Olá, tudo bem? Eu sou o Thiago Teodoro e está começando mais um Clube do Livro, o programa da TV Capricho, para falar sobre eles, os livros! Eu adoro dar esse gritinho no começo do programa, porque livro é uma coisa legal, é uma coisa animada, é o que eu costumo dizer, a viagem mais barata que você pode fazer. A leitura te leva por mundos e assuntos e pessoas diferentes, te faz você pensar na vida, te faz refletir. Ai, como eu estava com saudade do meu programa, Plínio, que bom estar de volta, eu fiquei sem gravar duas semanas, mas agora eu prometo que estou de volta com força total e muitos lançamentos para você. Mas o lançamento de hoje, ai, chega meu coração a bater mais forte, é um lançamento muito, muito especial, porque é um lançamento nosso, é um lançamento da Capricho. Sim, senhora, a Capricho lança livros e a gente acaba de lançar, você já viu o que eu vou mostrar? Já, né? A Capricho acaba de lançar o Capricho para Colorir. Ai, gente, é muito legal, né? Ai, eu adoro trabalhar aqui. Olha que produto incrível, um livro de pintar só para garotas, com moda, beleza, atitude, fofurices. Gente, olha que graça essa capa. Perfuminho, brigadeirinho, cupcakes, todo pastelzinho, mas, ó, bom, lá dentro não é pastel, você que vai definir as cores, porque é para colorir. Olha o Tiago que inteligente, sabe o que é livro para colorir, né? Quero ouvir um aplauso aí. Vamos mostrar o que tem dentro? Gente, dentro o nosso livro tem estampas especiais, coisas que a gente faz customizadas, coisas que você vê no nosso site, vê na nossa revista digital, a Capricho Week, vê nos nossos produtos licenciados. Olha só que bonitinha essa torre Eiffel para colorir. Está aparecendo bem? Tem muita luz, Plínio? É meio assim, ai, Tiago, você está mostrando um livro para colorir sem colorir? É porque acabou de chegar, é novidade, tá? Por isso que eu não fiz o meu ainda. Eu vou pintar o meu e, aliás, eu quero ver o seu pintado. Então, se você comprar aqui o livro Capricho para Colorir, que já está nas bancas e livrarias, tá? Custa R$24,90. Eu vou te pedir para pintar e marcar com a hashtag Clube do Livro CH. Lá no Instagram ou no Twitter, porque eu quero ver a sua arte, eu quero ver o seu talento. Prometo que no próximo... Será que no próximo programa eu consigo? No próximo programa eu trago o meu meio pintado. Vou escolher uma ilustração aqui, vou pintar, e a gente pode trocar ideias de cores, de criatividade. Sabe quais são os capítulos que a gente tem aqui, ó? O Livro da Capricho para Colorir tem Volta ao Mundo, que tem esse da Torre Eiffel que eu te mostrei, tem Nham, que delícia, com frutinhas, ó. Com melão, melanciazinha. Olha que bonitinho! Plínio, você devia começar a pintar o seu. Eu vou dar um para o Plínio, e a gente vai ver o do Plínio também no próximo programa, tá? Olha que fofinho! Aí tem o Frutinhas, o que mais? Tem o Super Girly, que é o mega fofinho. Tem o que eu amo, que é o Rockstar. Esse capítulo é o Rockstar, gente. Olha essa, Skater. Olha esse capacete. Olha, lápis de cor de 36 cores. Não, 72. De mil cores! Eu não sei nem por onde começar. Muito detalhezinho, é uma gracinha. Olha aqui o nosso loguinho. É a nossa cara. Um livro de colorir feito especialmente para você. Para de pintar mandala, gata. Vem pintar o livro de colorir da Capricho, que é muito mais fofo. Tá bom? Eu já falei, já falei, né? Que chegou nas bancas, chegou nas livrarias hoje. E que eu quero ver as suas ideias. Então é só usar a hashtag Clube do Livro CH lá no Instagram, que eu quero ver a sua arte. Me segue no Instagram. Eu estou no Instagram com o nome maravilhoso, arroba luxo e riqueza. Preciso atrair essa energia para a nossa vida, tá? Então, se quiser me marcar, se quiser me seguir, mostrar o que você está aprontando com o Capricho para Colorir, eu vou amar muito ver, tá bom? Se você está vendo esse vídeo e gostou, deixe seu comentário aqui embaixo, sobre o seu livro para colorir, sobre o que você acha. indica o livro que você quer ver no próximo... No próximo... Eita! Estava indo bem, né? No próximo programa. Yei! Consegui! Ai, duas semanas eu fiquei fora de forma, certo? Deixa a sua indicação, porque eu posso falar do seu livro no nosso próximo programa. Tá bom? Eu pedi para assinar o canal? Não, né? Tem uma bolinha rosa aí em algum lugar, não tem? É nessa bolinha que você clica e... Plá! Entra para o mundo mágico da TV Capricho. Vídeos de moda, de beleza, de comportamento, de garotos, SOS Sexo. É muita novidade todo dia para você no nosso canal de vídeos, tá bom? Deixe suas sugestões, deixe seus comentários, deixe suas ideias e lembre-se de ver de segunda a sexta, às cinco da tarde, a nossa TV ao vivo, com uma programação incrível, pensada especialmente para você, que ama a gente e a gente adora você, tá bom? Hoje esse programa foi muito especial. Vamos fazer o recap? Eu adoro fazer o recap. Ó! Capricho para colorir. O nível da capricho de pintar. Quero muito ver o seu, tá bom? Na terça-feira que vem eu estou aqui de volta. Ai, já posso estar com saudade? Já estou com saudade, tá? Me manda a sua ideia. Marca com a hashtag Clube do LivroCH o seu livro para colorir. Eu quero ver o que você está aprontando aí, tá? Um beijo. Tchau, tchau. E até semana que vem. Tchau. 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 Tchau.